Hoje, existem várias maneiras de vocês trabalharem de maneira online. Vocês podem buscar empregos que já são oferecidos estritamente para trabalhos online, trabalhos remotos, não que seja uma quantidade enorme, mas eles existem e vocês podem seguir por esse caminho. Um outro caminho é vocês prestarem serviço, como a gente tem, a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente cuidando da parte de design, a gente, obviamente, conversa com ela com frequência ao longo da semana, mas a gente nunca sequer esteve com ela pessoalmente e ela trabalha como freelancer para a gente, da casa dela, onde ela estiver. A gente tem uma outra pessoa que trabalha com a gente na parte de vídeo e ele trabalha também como freelancer para a gente, era no Brasil, agora é no Japão e a gente já trabalhou com várias pessoas dessa forma. Então, a gente mesmo é um exemplo de pessoas, empresas que contratam dessa maneira, contratam freelancers para resolver problemas e esse é um caminho para se trabalhar de forma digital. Beleza. E o outro caminho, eventualmente, é vocês criarem um produto e assim por diante. Mas, vejam, qual que é a questão fundamental que eu quero frisar aqui para vocês? Todos vocês, provavelmente, conhecem pelo menos alguns possíveis caminhos que poderiam funcionar no caso de vocês. Tenho certeza que vocês imaginam coisas que vocês poderiam fazer, tá certo? Mas, vocês têm que ter alguma estratégia para lidar com essas possibilidades. E uma das grandes dificuldades, como eu falei no início, é o fato de que existem muitas possibilidades. E quando existem muitas possibilidades, a gente não quer escolher nenhuma em particular, porque quando a gente escolhe uma em particular, a gente está deixando as outras de lado e a gente não quer perder essas outras possibilidades. E esse é o ponto que eu quero discutir com vocês. A única maneira da gente seguir adiante e da gente se desenvolver em alguma coisa é a gente voluntariamente jogar no lixo várias possibilidades boas, mas que a gente não pode pegar nesse momento. Não existe outro jeito. Então, possivelmente, vocês têm vários caminhos em que sentido? Possíveis trabalhos e, eventualmente, também possíveis caminhos de aprendizado. Então, de repente, você vai e olha e fala assim, pô, tem um monte de possíveis cursos que eu poderia fazer para me preparar para alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que, para mim, fazer edição de vídeo ia ser uma parada maneira. Eu gosto disso e eu posso me desenvolver mais nisso e, eventualmente, eu posso trabalhar como freelancer fazendo isso. Pô, legal. Mas eu também acho que poderia ser fotografia. Mas eu também acho que poderia ser isso. Mas eu também acho que poderia ser aquilo. Broda, escolhe um. Esse é o ponto fundamental. E quando você escolher um, joga o resto no lixo. Ao menos por um tempo. A gente precisa... Um dos pontos mais difíceis hoje, eu acho, para a maioria das pessoas, é falar assim, pô, tem tanta possibilidade e a gente olha para todas essas possibilidades, a gente quer agarrar tudo. Como não dá? A gente precisa escolher uma e aceitar que talvez não seja a ideal, talvez não seja a certa, mas se a gente não escolher nenhuma e não for com tudo apenas naquela, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a minha sugestão para vocês é, escolha uma, seja ela qual for, não porque, necessariamente, é o que vai levar você já direto para cá. Porque não existe esse salto, tá, galera? Você está aqui, quer chegar aqui no mundo perfeito do digital e isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. O que você vai conseguir é fazer o salto para o próximo degrau, depois para o próximo, depois para o próximo, depois para o próximo. Então, a sua pergunta é, o que você poderia escolher hoje que poderia levar você para o próximo degrau, só para o próximo degrau? Só, mais nada. Uma outra forma de entender isso. Eu, quando estava escrevendo o livro, o livro, eventualmente, virou um negócio muito grande, de 1.500 páginas, eu não sabia que ia ser desse tamanho, mas, enfim, eu sabia que ia ter pelo menos algumas centenas de páginas. Mas, quando eu estava escrevendo, eu tinha que ter uma disciplina, em termos de maneira de pensar, que era o seguinte, eu não podia pensar no final do livro. Porque, se eu pensasse no final do livro, que era aquele objetivo máximo lá que eu queria alcançar, eu ficava paralisado, porque era muita coisa que eu tinha que fazer. Então, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu pensava numa única coisa. Hoje, nesse dia, o que eu posso fazer para escrever uma única página desse livro? Juro por Deus. Todos os dias, eu acordava. Durante dois anos, durante os dois anos que eu passei a escrever no livro, a minha única pergunta era, o que eu posso fazer hoje para chegar ao final do dia e ter uma página só do livro? Porque uma página é uma coisa muito mais administrável do que eu ficar pensando em um milhão de coisas. Então, uma página. Então, esse exercício é o exercício que eu convido vocês a fazer. Pense o seguinte, qual é um único movimento, um único movimento que vocês poderiam fazer no início dessa semana para chegar ao próximo degrau? Então, um exemplo. Pô, hoje vocês não estão trabalhando com nada? Beleza. O que você poderia fazer amanhã para tentar ganhar 10 reais que seja? 10 reais. O que você pode fazer para ganhar 10 reais amanhã? Se responder uma pergunta como essa, é muito mais tranquilo do que responder uma pergunta de como é que eu vou fazer para viver de digital ganhando 10 mil reais por mês? Cacilda. É um mundo de coisa que você precisa superar. Mas o que você pode fazer para ganhar 10 reais? Opa! Esse negócio aqui é viado. Depois que você descobrir isso e fizer e ganhar os 10 reais, você agora pode se perguntar o seguinte, hum, o que eu posso fazer essa semana para ganhar 50 reais? Legal? Você foi um pouquinho além na escada. Depois você pode se perguntar o que eu posso fazer nesse mês para eventualmente ganhar 500 reais. Vocês estão entendendo a ideia aqui? Então, veja, esse é um exercício real que eu sugiro para vocês fazerem. Se perguntem, na moral, o que cada um de vocês aqui poderia fazer para, nos próximos 30 dias, colocar 100 reais a mais no bolso no seu orçamento mensal. Só isso. 100 reais a mais no bolso. Se vocês puderem fazer isso para alguns de vocês, se vocês estiverem num momento ali da escadinha em que, de repente, dá para fazer isso por um caminho digital, legal, sensacional. Mas, se não, está de boa também. Mas o que você pode fazer para botar mais 100 reais no bolso no final do mês? Se vocês conseguirem fazer isso, no próximo mês, vocês vão para a próxima etapa da escadinha. Mas, talvez, no fundo, galera, o que eu estou tentando dizer o tempo todo aqui para vocês é o seguinte. Realmente olhem isso como uma escadinha. Olhem isso como perguntas que vocês têm que fazer frequentes, não tanto sobre como é que eu chego aqui no topo da escada, mas como é que eu faço para chegar no próximo degrau da escada. O próximo degrau, ele é mais fácil de enxergar e ele é mais fácil de alcançar, de um modo geral, do que esse final aqui desse caso. E, normalmente, quando a gente está em cima do próximo degrau, a gente consegue enxergar melhor qual seria o próximo e qual seria o movimento que a gente precisaria fazer para chegar no próximo.